Que tempo é este? Nós desaprendemos a esperar as coisas terminarem ou acontecerem. Esquecemos que a conexão com Deus deveria estar em primeiro plano. Precisou que Ele parasse o tempo para percebermos quão distante estávamos do propósito. É hora de reconectar o seu Espírito a Deus e recompor a sua fé. Vem, Espírito Santo, com Teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Hoje eu posso ser um novo homem, pelo Teu poder renascer. Hoje eu posso ser um novo homem. Cristo disse para eles e disse para nós hoje, coragem, eu venci o mundo. E essa coragem que o próprio Cristo quer dar a nós, quer derramar sobre os nossos corações, uma coragem apostólica, irmão. Os primeiros cristãos, eles construíram a igreja. E o próprio Cristo nos convida nessa manhã a reconstruirmos a Tua igreja no dia de hoje. Por isso se levante, se coloque de pé e nos unamos para reconstruir a igreja de Cristo nos dias de hoje. E agora precisa ser urgente. Tenha coragem, se levante. Vamos juntos reconstruir a igreja de Cristo. Vem, reconstrói a Tua igreja, levanta o santuário da ruína que sobrou de nós. Vem, reconstrói a Tua igreja, levanta o santuário da ruína que sobrou de nós. Vem, reconstrói a Tua igreja, levanta o santuário da ruína que sobrou de nós. Vem, reconstrói a Tua igreja, levanta o santuário da ruína que sobrou de nós. Vem, reconstrói a Tua igreja, levanta o santuário da ruína que sobrou de nós. Vem, reconstrói a Tua igreja, levanta o santuário da ruína que sobrou de nós. Vem, reconstrói a Tua igreja, levanta o santuário da ruína que sobrou de nós. Vem, reconstrói a Tua igreja, levanta o santuário da ruína que sobrou de nós. Vem, reconstrói a Tua igreja, levanta o santuário da ruína que sobrou de nós. Vem, reconstrói a Tua igreja, levanta o santuário da ruína que sobrou de nós. Vem, reconstrói a Tua igreja, levanta o santuário da ruína que sobrou de nós. Vem, reconstrói a Tua igreja. Vem, reconstrói a Tua igreja, levanta o santuário da ruína que sobrou de nós. Vem, reconstrói a Tua igreja. Vem, reconstrói a Tua igreja. Vem, reconstrói a Tua igreja. Obrigado.